Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e bem-vindos a mais uma aula. E hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, a Teacher vai dar uma dica de pronúncia bem importante. Então, apesar de ser bem rápida, é uma dica muito importante. São sete verbos regulares no passado que terminam com um som de K, como, por exemplo, work. Então, eu já escutei pessoas falando work-ed no passado. Assim como o like, eu já ouvi muita gente falando like-ed. Mas será que essas pessoas estão falando certo? Hum, acho que não. Bom, gente, a pronúncia do ed no final, que é assim que a gente vai colocar um verbo regular no passado, a gente vai colocar o ed ou de, em inglês, para esses verbos, a gente não vai pronunciar nunca work-ed ou like-ed. Como que a gente vai pronunciar esse ed, tá? Essas duas letrinhas juntas no final. Então, o som dessas duas letrinhas juntas vai ter o som de T. T. E mais o som do K, como esse T, vai ficar KT, KT, KT. Por exemplo, work, ao invés de work-ed, a gente vai pronunciar como worked, KT. Não pronuncie o E, tá, gente? Então, é worked, worked. Já o verbo cook, a gente vai falar como cooked, KT. E o like, liked, liked. Look, looked, looked. Walk, walked, walked. E o talk, talked, talked. E atenção também para walk e talk, que não vai ser walk e nem talk. A gente não vai pronunciar esse A como o A. E o A e o L, essa combinação do A e o L, vão ter um som de O. Então, vai ser talk, talk. E walk, walk. E o passado de talk, talked. O passado de walk, walked. Então, vamos ver com calma agora, pessoal, como que vai ficar exatamente a pronúncia de cada um desses verbos no passado. Work vai ficar worked, worked. Cook, cooked, cooked. O like vai ficar liked, liked. Talk, talked, talked. Já o walk, walked, walked. Look, looked, looked. E o último check, checked, checked. É isso aí, pessoal. Pratiquem bastante, se necessário. Vejam mais uma vez esse vídeo. E não esqueçam de repetir o que a teacher diz nos vídeos. Isso é muito importante. Então, quando a teacher fala liked, fale logo depois. Liked. É uma maneira de vocês praticarem a pronúncia de vocês também. E para vocês praticarem a parte escrita, deixem frases aqui nos comentários também, que a teacher vai corrigi-la se tiver algum errinho, ou então fazer algum comentário a mais. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e aprenderam, deem um like, compartilhe essa aula. E se você ainda não está inscrito no canal da Teacher Alley, inscreva-se.